Olá pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês como colocar o sample da melhor forma no seu currículo. Para quem não sabe, o sample é basicamente um documento que você vai colocar lá para demonstrar que você tem o conhecimento que é a gente na prática para conseguir atuar em determinada posição. Se você não sabe o que é isso, você pode pesquisar aqui no canal, que eu explico de forma mais detalhada em algum outro vídeo, mas a ideia aqui é mostrar como colocar no currículo da melhor forma. Tem um exemplo aqui de currículo, que eu acho que até algumas alterações que valeria a pena fazer ser o seguinte. Botar a experiência antes do educacional, eu acho que é uma coisa boa, porque experiência passada, se você tem, fala mais alto do que a parte acadêmica. E eu botaria alguma coisa, tipo assim, objective, uma coisa como seu objetivo, algo assim, que é uma coisa legal. E aí você pode adaptar isso de acordo com a vaga que você está aplicando. Tipo assim, sei lá, o cara, quero me tornar gestor de recursos. E aí, se o cara está, sei lá, ficando com uma posição em asset, então o cara sabe que o primeiro passo é se tornar um analista de investimentos. Então, o objetivo está em língua com o que ele está aplicando, então você pode ir adaptando esse objetivo de acordo com a vaga que você está aplicando. Se a chamada da vaga está em inglês, currículo todo em inglês. Se a chamada da vaga está em português, currículo todo em português. Uma página, tem outros conteúdos meus sobre também aqui currículo. Não é o objetivo aqui de ensinar a fazer currículo, mas lembrando os principais pontos, uma página gerada ao ponto, menos é mais. E aí, poderia ter aqui, ó, exemplo do meu trabalho. Como é que eu poderia fazer isso? Então, jeito bem fácil. Eu venho aqui em qualquer nuvem pública, Google Drive, OneDrive, Apple Drive, que é o que? É iCloud, é isso? Porra, sei lá, OneDrive do Microsoft, Dropbox. O que mais tem? Sei lá, qualquer um desses, qualquer outro você achar. O que é importante que aconteça? Que seja uma pasta pública, tem que ser um link público. O cara clica lá e ele consegue acessar. Por exemplo, aqui, ó, está vendo essa pasta? O que eu tenho que fazer? Ó, criei uma outra pasta e aí, share. Então, o que eu tenho que vir? Eu tenho que vir aqui e botar, ó, qualquer pessoa com o link vai poder acessar esse conteúdo. Porque, do contrário, o cara vai clicar lá e vai, ó, precisa da autorização para ver o negócio. Tá? Então, você não quer isso. Então, eu boto todo mundo que tem o link. Esse é o exemplo do Google Drive. Você pode fazer qualquer outro drive. O negócio é gratuito, tá? Qualquer pessoa pode fazer. Vim aqui copiar o link. Copiei. E volto aqui para o meu currículo. Eu posso botar aqui, ó. Dois jeitos. Ou eu boto assim, que é ruim, tá? Então, não bota assim, na verdade. Vou ensinar um jeito melhor. Que é, ó, clique aqui. Eu venho aqui. E aí, eu vou clicar com o direito em cima. E aqui, ó, hiperlink. Webpage address. Está aqui o negócio. Ok. Clique aqui, ó. O negócio ficou massa. E aí, você testa para clicar. E tem que abrir esse negócio. E o cara cai direto lá na pasta que você consegue acessar o seu trabalho. Dica boa. Está na correria. Não deu tempo de fazer o sample. Tem que aplicar para a vaga o quanto antes. Pô. Coloca o link lá no currículo. Mesmo não tem o sample ainda pronto. E tenta correr o quanto antes para ter lá o sample. Até o cara abrir ali o seu currículo. Muitas vezes a pessoa pode até não ver o sample. Mas é importante você ter para, de repente, dialogar. Sobre isso em uma entrevista. Algo assim. É algo bacana. Mas, de novo. A ideia aqui é ensinar você passo a passo a melhor forma de colocar lá o sample no seu currículo. Parece uma coisa simples. Mas, galera, tem bastante dúvidas sobre isso. Então, façam dessa maneira aí que vai dar certo. Só de novo. É importante. Essa é a parte mais fácil. A parte mais desafiadora é fazer um trabalho bem feito. Então, enfim. Contem comigo também para fazer isso. Tem muito conteúdo meu sobre isso. Então, não adianta estar lá e ter todos os links possíveis e o trabalho ser ruim. Então, se atentem para isso. Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo, não esquece de curtir o vídeo. Deixe um comentário. Segue aqui no canal para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho